Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e você é bem vindo do Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do UMIDIGI Crystal, o novo celular da UMIDIGI, desta vez um borda reduzida. Vamos ver o que é, boia para o vídeo. O Crystal é fabricado pela UMIDIGI e roda o Android 7.0. Ele vai ser lançado dia 25 de agosto de 2017 e o link da pré-venda dele está aqui na descrição do vídeo. Ele possui uma tela de 5.5 polegadas de resolução 1080p, usando a tecnologia IPS e protegida pela goleira Glass 4. O PPI é de 401. Ele é equipado com o MT6750T fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, sendo 4 de 1.5 GHz para tarefas pesadas e 4 de 1.0 para deixar o celular em standby e rodar tarefas mais leves. A GPU é a Mali T860. A sua câmera traseira é fabricada pela Samsung e a frontal pela própria UMIDIGI. A traseira conta com 13 megapixels com uma auxiliar de 5 e a frontal tem um sensor de 5 megapixels. A traseira consegue gravar a 1080p em 30 fps. Ele possui 4 GB de RAM do tipo DDR3 numa frequência de 833 MHz. Sua memória interna tem 64 GB e é expansível até 256 por meio de cartão de memória. Falando em cartão de memória, aqui você vai ter que fazer uma escolha, pois ele possui aquele velho e conhecido sistema de baia híbrida. Ou você usa dois chips de operadora, ou você abre mão de um chip de operadora para colocar um cartão SD para expandir a sua memória interna. O Bluetooth dele é o 4.0, o Wi-Fi é o ABGN em 2.4 GHz, o GPS é o GPS e o GPS e o GLONASS, possui o 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele conta com o biométrico de proximidade, o acelerômetro, o giroscópio e a bússola. A sua bateria tem uma capacidade de 3000 mAh e é fabricada pela própria UMIDIGI, a entrada de energia dela é de 5V 1A, não possui cookie charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em metal e vidro, o alto-falante na parte de baixo é disponível somente na cor preta e um LED de notificações que se vocês verem na imagem aí é essa barrinha branca na parte inferior do dispositivo. Ele pesa 180 gramas e se você quiser ver as medidas dele, espessura, largura e altura, vai tá aí, é só pausar o vídeo pra você poder assimilar bem. Chegamos finalmente aos prós e os contras do celular e obviamente o valor dele também. Ele está sendo encontrado nos links aqui da descrição por R$ 450, os prós dele ficaram no custo-benefício que está bastante interessante por R$ 450, o aliado de ter borda reduzida e câmera dupla está tornando ele um custo-benefício bastante interessante para a categoria. Segundo, o processador dele que não deixa nada a desejar nas tarefas do dia a dia, como por exemplo, WhatsApp, Facebook, Twitter e essas coisas que não são leves, mas também não são tão pesadas, mas precisam sim de um processamento legal para rodarem fluidamente. E o armazenamento de 64 GB, como eu vivo falando aqui, que é o suficiente para suprir um usuário normal e deixar ele bem satisfeito no quesito armazenamento, além de ter a expansão SD até 256 GB. Bem, o Contra ficou na falta do Quick Charge por uma bateria desse tamanho, seria interessante ter um Quick Charge porque seria interessante pois, já que ela tem 3.000 mAh, para carregar elas seria bem rápido com o Quick Charge, então você tem uma autonomia razoável aliada com o tempo de carregamento bastante rápido. Faltou, mas é uma coisa que talvez para algumas pessoas não seja tão importante assim. Mas me diz, você compraria o Omidigi Crystal? Responde aqui no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dele está aqui na descrição. Então, foi isso pessoal, se você gostou do preview do Omidigi Crystal, deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreve. Valeu, falou e até a próxima.